O repórter 10 vai chegar até a região do Mucambião 3, as informações é que três assaltantes foram assaltar a loteria, só que no momento que eles chegaram lá na loteria, o segurança desconfiou, dois conseguiram fugir com arma de fogo, no momento lá o segurança ainda deu dois disparos para coibir a ação dele. O repórter 10 vai chegar no local. As informações da polícia é que eram três, que eles iam fazer o assalto na loteria, o pessoal da loteria desconfiou dos três, entrou em contato logo com a polícia e no momento eles saíram correndo, as informações agora que chega aqui o repórter 10 é que ele pegou a bicicleta para tentar fugir, no momento que a população correu atrás dele, e o outro que estava armado conseguiu fugir e ele pegou a bicicleta no momento que ele saiu aqui desesperado, foi colidido pelo ônibus, onde foi socorrido pelo pessoal do SAMU. O paciente grave, bastante grave, requer cuidado, bastante ferido, membro quebrado e uma grande sangria na parte da cabeça, lesão bastante intensiva, bastante sangue. O sangue, a cabeça dele veio até o parabéns do ônibus? Com certeza, creio que sim, porque o ônibus não sabe precisar como foi o acidente aí, que a gente não se envolve, mas o paciente é bastante grave, quanto a gravidade do acidente aí, com ele.